E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, hoje a gente vai testar mais um jogo original de Playstation 2 Mas antes, a gente precisa ir no meu compartimento secreto aqui, onde tem os meus jogos Deixa eu pegar aqui, inclusive ó, muita gente tem curiosidade em saber como é que é meu quarto e tal Fazer um vídeo de setup, eu só não fiz ainda porque meu quarto é uma bagunça É meio pequeno, tá tudo bagunçado ainda, ali na cama tem um volante do Playstation 4 Que agora eu tô fazendo live todo dia no Facebook, jogando Euro Truck, né, tem aqui ó Olha só pra vocês verem a bagunça, os videogame aqui e tal Tudo pra gente conseguir fazer a live, tá ligado? E eu lembro que tinha aqueles volantes do Play 2, que era da Leather Ship, que era um símbolo de um olhinho Acho que muita gente vai lembrar aí, mas ó, vamos vir aqui então no meu compartimento secreto Mas deixa eu abrir meu compartimento secreto, tem alguns dos meus jogos aqui, PS3, PS4 Cadê aqui? O jogo de hoje vai ser ele, Sonic Unleashed Conhecido também como um dos melhores jogos do Sonic e odiado também por muitas outras pessoas, né Tem gente que gosta, tem gente que não curte tanto, eu acho ele bacana demais E cara, quando eu vi ele pra comprar, achei num preço bem legal, tá aqui bonitinho, ó Olha só que coisa maravilhosa, mano Ó, essa capa já não tem aquela paradinha pra gente colocar o memory card, né Mas olha, o disco dele é muito bonito, véi Originalzão como sempre, né Manual aqui também, o manual veio até num plasticozinho Que o vendedor foi todo cuidadoso e tal E tá aí spoiler de outros games que eu ainda não trouxe pro canal E vocês podem comentar qual vocês gostariam Tem aqui ó, essa coisa belezinha aqui também Essa belezinha aqui, o Black a gente já mostrou, o Ben 10, Crash ainda não Comenta aí quais outros vocês gostariam de ver, mas hoje é a vez de Sonic A minha história com esse game é engraçada, véi Porque eu tava jogando no lançamento, só que a versão do Xbox E eu não tinha Xbox 360 na época Aí eu fui jogar a versão do PS2 Tipo, os gráficos eram diferentes, óbvio, né No PS2, era um, é No PS2 não era tão potente assim Nossa senhora, mas pera aí que eu não vou conseguir abrir isso aqui não Aí, agora foi Eu tava dizendo que o PS2 não era tão potente assim Eles tiraram algum conteúdo, né Por exemplo, o primeiro boss Que se você enfrenta na versão do 360, nem tem na versão de PS2 Não tá em português, mas é simplesão, né Tem aqui explicando algumas coisas Não tem nada demais Tem nada demais, mas tá aqui ó Play Sega, Free Online Games Create Escape, eu não faço nem ideia do que que é isso aqui Play Sega Esse site nem deve existir mais, né Mas tá aí o manualzão do Sonic e o Lichard Vamos testar ele no Play 2 Deixa eu guardar ele aqui Bonitão Ah, tem que pegar o disco, né Aí não adianta Vamos lá Deixa eu colocar aqui Vamos levar lá no PS2, hein Vambora Vamos tirar o pano aqui do PlayStation 2 Eu costumo colocar, parece aquelas véia Colocando paninho imóvel e tal Mas é porque aqui pega muita poeira E também meio que fica pra janela, né Aí fica virado pra janela Então, por exemplo, o Super Nintendo mesmo Ele começou a ficar amarelo E é por isso que eu tô colocando esses paninhos aí Pra ver se evita dele amarelar Então, né Eu já até baguncei aqui Depois eu vou ter que arrumar, né Então deixa eu O controle que tá Tá desplugado Que eu tava jogando no PC Tem aqui Eu nem sei que jogo que é esse Originalzão Como vocês podem ver também, ó Best Way Jogo ótimo Mentira Acho que é Yu-Gi-Oh isso aqui Vamos colocar o disco aqui Beleza Não sei se o seu PS2 tem esse problema também, galera Mas o meu aqui, ó Tem hora que ele não fecha, velho Acho que a molinha dele tá frouxa Deixa eu coisar aqui Beleza O ventiladorzão dele aqui Pra não deixar o videogame aquecer, né Aí, se não plugar o controle também Não vai funcionar, né, rapaziada Foi Deixa eu pegar os cabos atrás da TV Olha só Queria ser que nem aqui Esse cara é organizador de cabo, né Que não aparece nada Deixa eu ligar aqui o da TV Tomada dos anos 1950 Beleza, agora vai, hein Pro gol aqui Ai, nossa senhora Explodiu o bagulho Vamos lá Vamos ligar aqui Play Acho que vai funcionar de primeiro, hein Tem que ligar a televisão, né Esqueci disso Vamos ligar a TV Ixi Coloquei o disco e já não foi, velho Como assim, mano? Tem essa não Tem que funcionar Ó Nem tive que tirar Só esperei, só Cega Oué, assisti o filme do Sonic recentemente Que filme da hora, viu Era só isso mesmo que eu queria comentar Vai tá aí Sonic Unleashed Cara, eu gosto e não gosto desse jogo Eu gosto das fases Com o Sonic normal E quando ele vira um lobisomem ali, né Ele vira uma besta Que fica de noite e tal Fica parecendo um God of War com o Sonic É legalzinho, mas depois Enjoa, né Mano, o jogo deu uma tra... Tá travando, cara Agora só falta o jogo não funcionar Chegou até aqui pra dar isso, né Vai ser que nem o Black Que me passou aquele susto Eu vou tirar o jogo de novo Vamos ver se vai funcionar Ó Ó A música voltou Mas não tô enxergando nada Aê, ó Tá funcionando Finalmente Tinha esses tutoriais Nossa, eu lembro que tinha umas fases Que eu morria de raiva, velho Não conseguia passar Porque tinha que tá no tempo certo Tinha que pegar essas luas aqui de metal Tinha uns desafios Que era difícil demais de conseguir Inclusive, pessoal Acabei de postar no meu Instagram lá Os stories mostrando algumas coleções do PS2 Que vocês viram aqui Vai lá depois e comenta Qual outro jogo vocês gostariam de ver aí No canal pra gente trazer, beleza? Me segue lá que é arroba fiasco Vai bora, Sonic Nossa senhora Bicho é brabo Tô jogando com a mão, velho Porque eu tô gravando ao mesmo tempo Ó, ó, ó Na vaia já, ó Tô batendo aqui Nossa senhora Beleza Perdi a estrelinha que tava aqui atrás Só que assim Por mais que muita gente critique esse game Ô, Cristo amado Vem cá Uma coisa que é muito bom nele É a trilha sonora E eu já fiz errado, né? Deixa eu dar um restart stage aqui Pra passar a fase Eu fiz errado ali Vai Ah, era só pra gente usar o drift Eu tinha nem prestado atenção nisso, cara Aê Mission complete É muito pro player esse cara, velho Vai, agora é aquela parte Que você tem que dar pipoco No pé do ouvido dos inimigos, né? Só acertar os inimigos no ar Já foi Mas o complicado é isso aqui, né, mano? Você começa o jogo Faz as missão Aí tem que salvar Esperar o load 15 anos depois Agora liberou as fases à noite Com o Sonic Lobisomem, né? Aí a gameplay muda completamente Agora ele bate Dá socão na galera Eu não curtia muito não, velho Tipo assim Mudava completamente a gameplay Eu ficava torcendo Pra voltar às fases Em que o Sonic saia correndo, né? Mas não Tinha que vir aqui Daqui a pouco tem uns inimigos também Pra gente bater Só que esse jogo Tem tutorial demais também, velho Nossa senhora É muito diálogo, velho A gente só quer jogar E olha lá o tempo É os tutorial agora Com o lobisomem aqui, né? Mas é isso, velho O importante é que o jogo Funcionou, rapaziada Comenta aqui embaixo Se você gostava muito Desse Sonic também Ou se você não curtia tanto Deixa o seu joinha no vídeo Eu vou levar o Playstation 2 Pra arrumar depois Porque tá precisando De uma limpeza mesmo Tá engasgando Até com o jogo original Tá dando problema, né? Vai que resolvendo Ele volta a rodar Tudo bonitinho de novo E tal Mas assim Tem uns 10 anos Mais de 10 anos Que eu tenho esse Play 2 E nunca fui pro concerto Então tudo tem uma hora, né? Infelizmente tem Mas acho que vai dar tudo certo E eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acharam desse vídeo Nesse estilão mais vlog mesmo Mais descontraído Com a câmera andando pra lá E pra cá e tal Comenta aí Se vocês gostaram desse estilo de vídeo Eu posso trazer mais assim pra vocês E eu vou indo nessa Um grande abraço Valeu e tchau, tchau E tchau